Como ser humano é falho, um dia eu também falhei Tenho segunda chance pra essa tal de ilusão Lembro muito bem quantas letras eu canetei A inspiração sendo a difícil relação Não sei se foi lá se eu romance proibido Tô me aventurando hoje, eu nem faço questão Sempre que me vê sabe que o pai passa sorrindo Sempre na conduta e com a postura de ladrão Pode passar mil anos ou talvez possa encontrar alguém melhor que eu Mas na mente vazia sempre, dê um beijo meu Foi a pegada na cama, eu viciei a malandre Então confessa que tu nunca me acesseu Pode passar mil anos ou talvez possa encontrar alguém melhor que eu Mas na mente vazia sempre, dê um beijo meu Foi a pegada na cama, eu viciei a malandre Então confessa que tu nunca me esqueceu Ah, 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 ah Que tu nunca me esqueceu De ti Como ser humano é falho, um dia eu também falhei Tenho segunda chance pra essa tal de ilusão Lembro muito bem quantas letras eu canetei A inspiração sendo a difícil relação Não sei se foi lá se eu romance proibido Tô me aventurando hoje, eu nem faço questão Sempre que me vê sabe que o pai passa sorrindo Sempre na conduta e com a postura de ladrão Pode passar mil anos ou talvez possa encontrar alguém melhor que eu Mas na mente vazia sempre, dê um beijo meu Foi a pegada na cama, eu viciei a malandre Então confessa que tu nunca me acesseu Pode passar mil anos ou talvez possa encontrar alguém melhor que eu Mas na mente vazia sempre, dê um beijo meu Foi a pegada na cama, eu viciei a malandre Então confessa que tu nunca me acesseu Ah, 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 ah Isso aqui é João Quiques, sem detalhe